Olá pessoal do canal, tudo bem? Eu queria mostrar hoje uma aceira que foi feito entre a reserva e o pasto da fazenda aqui. E o quanto de rastro de onça que apareceu aqui depois que fez essa aceira. Elas não estão passando em outro local, só aqui muita onça mesmo passando aqui nessa trilha. Tem um rastro um pouco mais recente aqui e vou mostrar para vocês. Não é um bicho pequeno. Olha o tamanho desse rastro. Tem rastro indo, tem rastro voltando. Bom pessoal, só agora fui perceber o quanto tem onça aqui nessa região. Está trilhado dela aqui. Ficou até difícil fazer uma serva de altitude, de pacas e esperar para fazer vídeo ao vivo. Foi um pouco complicado. Eu acho que por enquanto vamos ter que utilizar a câmera de trilha mesmo. Menos perigoso. Falando em câmera de trilha, eu instalei uma um pouco mais mais à frente. E vou estar retirando ela para ver se registrou essa onça passando por aqui. E se registrou vocês vão assistir comigo aí, beleza? Logo depois da vinheta do canal. Um abraço a todos e fiquem com Deus. E aí 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 E aí